Quase 150 adolescentes dos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia estão sendo beneficiados com o projeto Bombeiro Mirim uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre O projeto iniciou em Cruzeiro do Sul e agora na região do Alto Acre Nós estamos iniciando hoje o projeto Bombeiro Mirim aqui no município de Brasileia e Epitácio-Holândia São mais de 130 crianças, provavelmente vai chegar até o número de 150 crianças São 150 famílias que estão sendo contempladas com esse projeto É de grande importância porque é o enfrentamento que o Corpo de Bombeiros está fazendo na prevenção, na criminalidade, para diminuir os índices de criminalidade Nós estamos trabalhando na prevenção com essas crianças É um projeto que se iniciou em Cruzeiro do Sul em 2010 com mais de 30 crianças Hoje nós estamos com o número de 1.500 crianças em todo o estado do Acre A gente mostra que o projeto foi um sucesso total Isso graças ao apoio, ao incentivo, a motivação ao Corpo de Bombeiros Por parte do governador Tião Viana, por parte da Secretaria de Segurança Pública Com o doutor Emílson Farias E aqui a gente agradece, vem agradecer a Prefeitura de Brasileia pela parceria Prefeitura de Epitácio-Holândia pela parceria Várias outras secretarias municipais, o Tribunal de Justiça E tantos outros grandes parceiros que contribuem com o projeto Bombeiro Mirim O secretário de Segurança Pública esteve na solenidade de abertura do projeto Bombeiro Mirim E afirmou que essa iniciativa é de grande importância para a sociedade Hoje aqui nós estamos celebrando a prevenção e fazendo com que 131 jovens Sejam acolhidos por esse programa Bombeiro Mirim Esse programa Bombeiro Mirim coloca esses adolescentes no contraturno da escola Então eles vão ficar o dia inteiro tendo ensinamento Na parte da manhã na escola e na parte da tarde Bombeiro Mirim Ensinamento de valores, ensinamento de direitos humanos Ensinamento sobretudo para formar para a vida Para que esse jovem tenha exemplos que sejam exemplos deles mesmos Um bom médico, um bom professor, um bom pastor, um bom advogado E não que tenham como exemplo aquelas pessoas que ostentam arma longa nas redes sociais E não que tenham como exemplo aquelas pessoas que são vítimas do consumismo E precisa a qualquer custo comprar um tênis de marca Aqui são ensinamentos para a vida E isso faz com que a gente acredite no futuro melhor E faz com que a gente encontre as duas pontas da corda Prevenção e repressão Aqui é sobretudo prevenção A realização do projeto Bombeiro Mirim na região do Alto Acre Conta com a parceria das prefeituras municipais É um trabalho de prevenção Nesse mundo que hoje tem tanta insegurança Onde famílias, familiares e empresários A gente vive num mundo de insegurança E a gente precisa mais do que nunca trabalhar na prevenção A prefeitura de Brasilé é e vai ser parceira dessa importante ação Naquilo que a gente possa ofertar Já marquei com o capitão Almir para que a gente possa estar recebendo lá no gabinete da prefeitura Para que a gente possa estar fazendo essa ação durante o ano de 2017 A melhor forma possível Porque você sabe que quando você trabalha na prevenção de jovens que nem esse Você está evitando, está tirando da criminalidade Está tirando de meios perversos Está tirando do mundo das drogas E está trabalhando a prevenção inclusive dentro da casa Nós queremos aqui parabenizar o Corpo de Bombeiros Por esse programa Por esse projeto Projeto esse que tem rendido bons frutos ao município Deputado de Holandia Não só o município, mas toda a região do Alto Acre Especialmente brasileira Que aqui se faz presente todos os alunos em conjunto E dizer que a prefeitura está à disposição Para contribuir com tudo aquilo que for possível e necessário Para que essa parceria se consolide cada vez mais Tendo em vista os bons frutos que tem rendido com essa parceria Então um momento gratificante, de alegria Pelo fato de não estar trabalhando a repressão E sim a prevenção Investindo naqueles que serão o futuro do amanhã Investindo naqueles que serão o futuro do nosso município Então é com muita satisfação e alegria Que participamos da abertura dessas atividades Ao todos são 131 adolescentes Em busca de oportunidade E aprender os primeiros socorros E salvar vidas Através do projeto Bombeiro Mirim Do Corpo de Bombeiros Vamos ver